Olá pessoal, e aí, como é que tá a segunda-feira de vocês? Por aqui tá tudo ótimo e hoje a gente vai fazer um scrap de página 4 um pouquinho diferente, por quê? Nós iremos utilizar páginas duplas. Eu tinha pensado em fazer alguma coisa em relação a um evento com várias fotos, né? Mas com a gatinha é um pouco difícil. Então, o que eu fiz? Eu utilizei 12 fotos dela dormindo, que é a coisa que gato mais faz. Vou utilizar essas pequenas fotos, que são 8, nas folhas. E essas grandes aqui eu vou fazer nos saquinhos de foto. Vai ficar dessa maneira aqui. Tá aqui meu álbum, uma das folhas vai ser colocada nessa página. As fotos 10 por 15 vão ser colocadas nesses saquinhos de foto e a outra página vai ficar aqui. Ou seja, eu vou ter um sanduíche de foto grande com foto pequenininha, tá? São 4 fotos nesses saquinhos menores. Intercalando com foto, eu vou colocar alguns papéis com alguns dizeres, que depois eu mostro pra vocês. Tá bom? Vamos lá fazer a nossa página? As minhas páginas base serão essas daqui, que elas têm esse tom de areia, tá? Aqui no meio eu vou colocar esse verger, que tem um tom mais marrom. Vou fazer alguns trabalhos pra dar uma enfeitada. E vou aqui também utilizar esse outro tom de marrom, que eu também vou usar tinta. Tudo que eu fizer nessa página, eu vou fazer como se fosse um espelho nessa daqui, como se fosse uma continuidade do trabalho, tá? Pra que eu tenha uma unidade visual nessa folha dupla de scrap. Tudo bem? Pra começar, de fato, eu vou recortar um pedaço desse meu verger. Agora que eu tenho essas duas tiras de 6 centímetros cada, eu vou fazer um recorte com a minha tesoura de borda, pra fazer borda decorada, e vou cortar bem rente a essa borda, pra dar um acabamento bem bonito. Esse tipo de tesoura aqui, ela mastiga muito o papel, então, não se preocupem. É assim mesmo. Bom, agora que eu tô com as duas bordas recortadas, eu vou dar uma dica pra vocês, pra quem geralmente não tem carimbeiras coloridas. Vamos fazer o uso de aquarela, tá? Essa daqui faz tempo que eu tenho. Eu vou utilizar junto com uma buchinha de louça, que eu nunca usei, ela é bem fininha. Eu recorto um pedaço da minha espuma. Eu geralmente uso essa espuma pra isso mesmo, tá? Com a ajuda de água, eu vou molhar, vou passar numa das cores da minha aquarela, e vou levemente sujar a minha borda, como se eu estivesse usando uma carimbeira. Assim que eu me fiz nas bordas, eu também vou fazer essa sombra, nas páginas básicas. Agora que as duas páginas base e as duas bordas estão prontas, eu vou utilizar uma outra parte, que é essa daqui, do papel. Utilizando tinta acrílica branca, eu vou fazer um desenho enfeite nessas folhas que eu vou usar. Agora que tá tudo pintado, eu aproveitei, enquanto eu secava essa tinta aqui, eu acrescentei um pouquinho de tom de verde com um pincel mais fino na base do papel, tá? Eu vou posicionar, eu vou posicionar assim, os meus papéis e vou colar essas partes. Música Mr. Sandman, bring us a dream, give him a pair of eyes with a come-hither gleam, give him a lonely heart like Polly Archie, Mr. Sandman, someone to hold, would be so peachy before we're too old, so please turn on your magic face. Praticamente todos os detalhes da minha página estão colados. Eu fiz esse zigue-zague com fio encerado azul, tá? Aí eu colei nos nozinhos pra dar um efeito legal. O fio de baixo é como se ele fosse uma continuação. O fio de cima, ele é um pouquinho menor. Com essas três cores de papel de origami, eu vou fazer pequenas bandeirolas triangulares pra gente poder enfeitar mais algumas coisinhas da nossa página. Música Mr. Sandman, bring us, please, 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 Mr. Sandman, bring us a dream. Com as minhas bandeirinhas aqui cortadinhas, eu vou fazer com linha, dessas linhas corrente aqui, um semicírculo, colar a linha, e ir colando as minhas bandeirolas. Música Vou fazer a mesma coisa com esse lado da folha. Música Agora que todos os elementos da minha página estão bem colados, eu vou começar a colar as fotos, tá? As únicas fotos que vão ficar com fita banana são as fotos que estão junto do fio, porque senão o fio vai deixar a foto muito torta, então eu resolvi deixar ela toda alta, a foto toda alta, pra que eu não tenha, não machuque muito a minha foto, tá? Todas as outras fotos vão ser coladas diretamente no papel. Música Para finalizar essas páginas, eu vou colocar o título dessa página, e pra isso eu vou usar esse normógrafo. Normógrafo são essas reguinhas com o alfabeto, e eu vou escrever aqui soneca, e na outra página sonequinha. Música Música Mr. Sandman Mr. Sandman Mr. Sandman Bring me a three Make him the cutest That I've ever seen Give him the word That I'm not a rover Then tell him that His lonesome nights are over Sandman I'm so alone E agora por último e não menos importante Eu vou começar a fazer essas pequenas frases Que vão junto com as fotos maiores no álbum, tá? Mr. Sandman, bring us a dream Give him a pair of eyes with a come-hither gleam Give him a lonely heart like Polly Archie And lots of wavy hair like Liberace Mr. Sandman, someone to hold Would be so peachy before we're too old So please turn on your magic beam Mr. Sandman, bring us Please, please, please Mr. Sandman Bring us a dream Mr. Sandman Bring me a dream Make him the cutest that I've ever seen Give him tulips like roses and clover Agora que eu finalizei todos os cartões que vão junto com as fotos Eu vou colocar Esses cartões nos saquinhos de foto Intercalando Com as fotinhos Que eu quero colocar no álbum E agora é só acondicionar Esses saquinhos junto Das minhas folhas já prontas Todos com o mesmo tema de dormir E sonhar E vocês podem fazer Uma montagem bem legal De um evento que vocês foram Se vocês tiverem um saquinho como o meu Aqui também nesse meinho Dá pra enfeitar bem legal Não mais é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado da página Das páginas Das fotos Do tema Das dicas Pequenas que eu dei A respeito da aquarela E do stencil com tinta Então até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau 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 Tchau